Olá, esse é o Conexão. Hoje vamos falar sobre o programa educacional Escravo Nem Pensar. A iniciativa é da ONG Repórter Brasil e trabalha para evitar o trabalho escravo no país. A meta do grupo é diminuir o número de trabalhadores aliciados e submetidos a condições análogas a de escravidão por meio da educação. Vamos conversar sobre a iniciativa com a Natália Suzuki, que é coordenadora do programa educacional Escravo Nem Pensar. Olá, Natália, você me ouve bem? Olá, Bernardo, tudo bem? Te ouço bem. Maravilha. Eu começo essa nossa conversa aqui perguntando como é a atuação da ONG, como é que ela costuma desenvolver essas ações educacionais? Tá. Bom, a ação que a gente realiza é focada na prevenção do trabalho escravo. Então, a gente promove e realiza formações para atores que a gente considera fundamental nessa estratégia de combate. Então, por exemplo, servidores públicos da área de educação, tendo em vista a questão da prevenção, são fundamentais nessa perspectiva formativa. A gente também tem formado profissionais da assistência social para que eles tenham um atendimento mais qualificado, mais especializado, relacionados às vítimas de trabalho escravo. Então, a gente tem esse trabalho formativo, principalmente para servidores de rede pública municipal e estadual. Você comentou que o foco são mais os educadores, né, que estão ali na ponta com os alunos estudantes, participando da formação deles. Agora, como é que acontecem essas oficinas, esses processos? Os alunos são envolvidos de vez em quando também nesse processo de formação? Sim, os alunos são envolvidos também, mas majoritariamente nosso público direto são os educadores, porque é por meio deles que a gente consegue fazer um trabalho de multiplicação, de capilarização e formação de rede. Então, a ideia é formar esses educadores para que eles sejam qualificados, sejam empoderados no tema do trabalho escravo, para que eles, então, consigam chegar às suas escolas com esse tema, com esse conteúdo e possam trabalhar essa temática com os alunos por meio das disciplinas obrigatórias. E daí, fazendo com que isso se capilarize entre a comunidade escolar, para que, então, depois isso extravase os próprios limites da escola. Quando vocês chegam até os educadores e, eventualmente, até os alunos, como é que é essa abordagem? Que tipo de exemplos e casos vocês citam nessa formação? A ideia é sempre trazer a realidade dessas pessoas de forma muito próxima, muito conectada com a formação. Então, a gente tenta mostrar que o trabalho escravo, infelizmente, não é uma temática, uma realidade distante dessa comunidade que a gente está querendo formar. Porque, infelizmente, o trabalho escravo é uma realidade muito presente nas nossas vidas, por mais que a gente não saiba. Então, o problema não está só colocado no interior do país, lugares distantes de metrópoles. Não, existe trabalho escravo em metrópoles, na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, em grandes aglomerações metropolitanas. Assim como há também esse trabalho escravo em áreas rurais. Então, a gente tenta sempre trazer exemplos, trazer o contexto que está colocado para essas pessoas e relacionar com o problema, para que elas percebam que essa questão, essa violação de direitos humanos séria está muito presente e muito próxima. E aí a ideia é fazer com que eles se indignem, fiquem indignados com essa situação e daí se mobilizem em atividades de resistência, de prevenção nas escolas, por exemplo. Você falou sobre trabalho escravo nas cidades. Eu confesso que eu fico surpreso, porque, em geral, a gente escuta mais isso acontecer no campo, em locais mais isolados, mais afastados do país, outros nem tanto. Mas como é que é na cidade? Que tipo de situações vocês abordam, por exemplo? Certo. Essa sua impressão de que o trabalho escravo é do campo, historicamente foi assim. A pecuária é uma das atividades onde a gente mais encontra trabalho escravo em toda a série histórica. Mas a gente, recentemente, digamos, nos últimos cinco, seis anos, tem encontrado muitos casos de trabalho escravo, por exemplo, nas oficinas de costura. Aqui em São Paulo, isso é muito comum. A maior parte dos casos estão concentrados nesse setor. Então, a gente também tem, por exemplo, trabalho escravo na construção civil. A partir do ano de 2013, isso foi muito frequente nas fiscalizações de grandes obras. Não eram situações de obras pequenas, mas de obras grandes, de empresas grandes. Então, isso chamou muito a atenção para a questão do trabalho escravo em zona urbana também e nas grandes cidades. Você comentou o exemplo das confecções. A gente não pode esquecer que a gente está passando por um momento em que o Brasil tem recebido muitos refugiados, muitos imigrantes têm chegado até aqui. Isso também é abordado? Quer dizer, existem situações em que os imigrantes ou refugiados estão sendo usados para trabalhar de maneira análoga à escravidão? Sim, infelizmente. Aqui em São Paulo, a gente tem muitos casos, principalmente naqueles relacionados à oficina de costura, em que as vítimas são trabalhadores migrantes internacionais. Então, tem um vínculo pernicioso entre migração e trabalho escravo. Uma das nossas missões em relação às formações é tentar abordar a migração e o trabalho escravo e tentar desestabelecer esse vínculo automático que muita gente relaciona. Ah, é um trabalhador migrante, é um trabalhador vulnerável, então é trabalhador escravo. A gente tenta desvincular isso, porque a gente acha que migração, considera que migração é um direito humano, da mesma forma que o trabalho escravo é uma violação e deve ser combatido. As pessoas têm o direito de migrar, mas as pessoas precisam migrar, viajar com segurança, atentos à questão dos riscos que um trabalho sem garantias pode oferecer para esses trabalhadores, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade. A exploração sexual é comum também? Sim, a exploração sexual é comum, há situações, por exemplo, de tráfico de pessoas para essa finalidade. E sim, é comum e isso acomete principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade. Hoje em dia, majoritariamente, são pessoas do gênero feminino, mas também isso se estende ao gênero masculino também. E no meio dessas pessoas que são encontradas, né, vivendo, passando por uma situação de exploração sexual, muitas pessoas com menos de 18 anos também? Sim, no caso, existem casos, né, e aí que a gente relaciona... Pessoas com menos de 18 anos colocadas em situação de... No mercado de sexo é sempre uma situação de exploração sexual. Então, não existe, por exemplo, prostituição infantil, porque a prostituição pode ser uma atividade consentida. No caso de menores de 18 anos é sempre uma situação de exploração e a OIT considera a exploração sexual como uma das piores formas de trabalho infantil. A gente acabou de passar o site da ONG, Natália. Que tipo de informações, quem estiver interessado em aprofundar mais no trabalho de vocês, encontra nesse site? O que vocês disponibilizam lá? Bom, o site da Repórter Brasil tem uma infinidade de reportagens, matérias a respeito de temas com os quais a gente trabalha nas formações. Então, principalmente, trabalho escravo é um tema muito caro a nós, mas também outros temas relacionados à questão do direito do trabalho, a questão do trabalho decente. Matérias relacionadas à migração também estão lá, podem ser conferidos. E há também os materiais pedagógicos e didáticos que a gente utiliza nas formações também. Eu queria chamar de novo o site para a gente dar uma olhada. A gente botou ele agora no ar, só para a gente verificar uma informação aqui. Eu queria que, para a gente poder comentar um pouco mais, o site que a gente está vendo é o do Escravo Nem Pensar. É um site específico sobre o trabalho de vocês, né? Certo. É, a gente tem o site da Repórter Brasil, que é da organização como um todo, e tem o site do Escravo Nem Pensar. O site do Escravo Nem Pensar tem bastante material para o público da educação, então, voltado para essa questão da prevenção ao trabalho escravo. Então, lá vocês vão encontrar cadernos temáticos sobre esses temas que a gente tem mencionado agora, né? Trabalho escravo, migração, tráfico de pessoas, trabalho infantil. Tem muita coisa lá, tem também vídeos, material audiovisual, tem instrumentos digitais também, enfim, tem uma infinidade de coisas lá, principalmente para o público da educação. Tá certo, Natália. Eu agradeço a sua participação aqui no Conexão Futura. Com certeza, esse assunto rende, a gente poderia passar mais tempo aqui falando sobre isso. E a você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.